Para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 49ª sessão extraordinária, em 31 de agosto de 2005, presença dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, e S. Ferraz, segundo secretário. Às 15h, com a presença dos senhores vereadores, Patrícia Murim, Márcio Pacheco, Estepano Ercesian, Edson Santos, doutor Carlos Eduardo, doutor Adelino Simões, doutor Adilson Soares, pastora Márcia Teixeira, Andréa Gouveia Vieira, S. Ferraz, Luiz Carlos Ramos, Guaraná, Jorge Felipe, Verônica Costa, doutor Jairinho, Cristiane Brasil, Chiquinho Brasão, Rubens Andrade, Argemiro Pimentel, Nereide Pedregal, Aloísio Freitas, Jorge Babu, João Cabral, Jorginho da SOS, Dionísio Lins e Nadinho do Rio das Pedras, 26, assume a presidência o senhor vereador S. Ferraz, segundo secretário, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador doutor Carlos Eduardo. Encerra-se a sessão às 17 horas e 25 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador escrito é o senhor vereador doutor Carlos Eduardo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores desta nobre Casa de Leis, o tema que me traz a esta tribuna na data de hoje é, inclusive, senhor presidente, um tema que vossa excelência vem se debruçado há algum tempo em tentar ajudar essa instituição nobre. Tenho notícias que vossa excelência tem algumas emendas em relação à BBR. Então, o que me traz a esta tribuna na data de hoje é o apelo que a BBR vem fazendo para manter as suas portas abertas. Desde 1975, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconhece a necessidade de se proteger os direitos e assegurar o bem-estar e a reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental. A Constituição brasileira, a Lei nº 7.853, que estabeleceu a política nacional para integração da pessoa portadora de deficiência e a Lei Orgânica de Assistência Social, vulgarmente chamada de LOAS, determinam a articulação, que haja articulação entre entidades governamentais e não governamentais para o atendimento aos portadores de deficiência física. A questão da deficiência física já despertou, inclusive, senhor presidente, centenas de leis em nosso país. Assim, levantamento da Comissão de Saúde desta Casa, da qual sou o vice-presidente, que chegou a estes incríveis números que passo a relatar. Nós temos 58 leis, decretos e resoluções federais que defendem os interesses dos portadores de deficiência federais. da mesma forma, no Estado e no município do Rio de Janeiro, mais 195 leis, decretos e resoluções. Mas, infelizmente, nada disto tem servido para salvar a BBR. Instituição reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal, inclusive possuindo o certificado de filantropia emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. É irônico a BBR ter recebido este diploma uma vez... Sim, senhor presidente. É irônico a BBR ter recebido este diploma uma vez que apenas porque... Seu presidente, eu levei até um susto agora porque querem derrubar a BBR. Não ajudam nem um centavo a BBR. Então, me assustei com o suar desta campainha. Achei que estivessem tentando me cercear o direito de vir a esta tribuna aqui. Mas eu vi que foi realmente um engano, um equívoco. É irônico a BBR ter recebido este diploma, uma vez que apenas a população reconhece este status. A BBR deveria destinar 60% do seu atendimento ao convênio com o Sistema Único de Saúde, com o SUS. Entretanto, hoje destina 74%. Já realizou 300 mil atendimentos ao longo dos seus 50 anos de existência. Homens como Juscelino Kubitschek e Albert Sabin ajudaram em muito a BBR. Hoje a BBR destina muito mais do que os 60% que a lei manda. Estamos em 74% do seu atendimento voltado para o setor público. Desta forma, realizou no ano de 2004, 867.392 procedimentos em seu centro de reabilitação. Entre fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicologia e fonoterapia. 34.181 consultas médicas especializadas entre fisiatria geral e especializada, neuropediatria, reumatologia, neurologia, traumatismo raquimedular, amputados, traumato-ortopedia, urologia e pneumologia. Distribuiu 9.696 produtos aos portadores de deficiência física, entre órteses, próteses e dispositivos de auxílio de locomoção. E, finalmente, realizou 154.363 procedimentos médicos no setor infanto-juvenil. Hoje se encontram em tratamento, na BBR, 3.105 pacientes entre idosos, jovens e crianças. Apesar disto, por uma consulta médica, a BBR recebe do Sistema Único de Saúde o valor de R$ 7,55. Por uma avaliação de um paciente, recebe R$ 2,55. Por um tratamento de reabilitação de alta complexidade, o Sistema Único de Saúde paga a BBR R$ 17,30. E por uma internação, por uma diária, recebe o irrisório valor de R$ 41. O custo mínimo da BBR, comparado com a remuneração da tabela do SUS, gera um prejuízo acumulado, caracterizando uma gratuidade de serviços que, no ano de 2003, representou R$ 2.521.188,63. E no ano de 2004, R$ 2.184.894,97. A remuneração pela tabela do SUS não cobre os custos dos serviços, fato que vem causando um déficit mensal na instituição da ordem de R$ 286.000 todos os meses. A BBR vira, no vermelho, em R$ 286.415,50, acumulando uma dívida de R$ 12 milhões, incluindo nestes montantes valores referentes a encargos fiscais, fornecedores, concessionárias de serviço público e valores referentes a pagamentos de profissionais, salários. A Light é hoje o grande problema da BBR. Só a Light, a BBR, deve R$ 1 milhão. Desde o ano de 2000, formou-se uma equipe de profissionais da área de saúde e da área de gestão hospitalar para implementar um plano de reestruturação da BBR. Foi estabelecido um planejamento estratégico visando a recuperação da instituição em seis anos. Foi apresentado este plano às três instâncias governamentais, município, Estado e União. Nada foi feito. Em 2001 e 2002, houve uma participação do governo federal, através do Ministério da Saúde, com recursos financeiros provenientes de emendas de bancadas partidárias do Rio de Janeiro. Quanto ao governo do Estado, houve assinatura de um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, no valor de R$ 2 milhões. E desde 2000 até 2005, apenas foram liberados R$ 800 mil. Ou seja, governo do Estado, que tem 92 municípios atendidos diariamente pela BBR, basta se ir ao pátio da BBR e nós vamos encontrar ambulâncias de todos os municípios do Rio de Janeiro. O governo do Estado não cumpre o seu compromisso, não cumpre o que está afirmado no convênio e não dá sequer nenhum apoio financeiro para a BBR nos últimos tempos. O convênio sofreu um aditamento e não houve mais liberação de verbas. Os recursos deste convênio eram destinados à manutenção de uma área de grande importância para a BBR, ou seja, a oficina aonde são confeccionadas as próteses e as órteses. Por último, o município vem tendo, sistematicamente, desde o ano de 2001, uma política de não liberação de recursos de emendas individuais de vereadores desta Casa, com rejeição a todos os planos de trabalhos apresentados. Ocorreu uma audiência pública nesta Casa, no dia 29 de outubro de 2003, onde a BBR apresentou sua situação financeira e os motivos pelos quais reivindica o apoio do governo municipal. São eles. Hoje, a BBR, mais de 70% de seu atendimento são de pacientes residentes no próprio município do Rio de Janeiro. 30% são do restante do Estado, dos outros 91 municípios. O segundo motivo, a BBR dispõe de um setor de enfermaria com 22 leitos públicos para internação e reabilitação em grandes lesados, 12 do SUS e 10 leitos municipais. Pelos leitos destinados ao SUS, a BBR recebe por paciente, já disse isso, o valor de R$ 41,00. Este valor é insuficiente para a cobertura dos custos que alcançam R$ 130,00. Quer dizer que a BBR gasta três vezes mais o que o Sistema Único de Saúde repassa. Isto por paciente. Neste tratamento estão incluídos hotelaria, alimentação, materiais e medicamentos hospitalares e procedimentos em reabilitação. Os leitos destinados ao município, por conta da doação do terreno onde se cedia a BBR, isto há 51 anos atrás, durante a gestão do senhor prefeito Sete Câmara, por constar em escritura pública da doação do imóvel, a BBR é obrigada a ceder estes 10 leitos sem nenhum repasse dos custos pelo município. Acontece que há 51 anos atrás, a violência nesta cidade, neste estado, era uma. Hoje, é bala perdida, é acidente de trânsito, é agressão. Toda forma de violência que em 51 anos fizeram com que os nossos hospitais estivessem lotados de pacientes vítimas desta violência. Não se pode querer que um contrato de 51 anos não seja revisado. O município não pode dizer que não vai ajudar a BBR porque há 51 anos o prefeito Sete Câmara assinou um contrato com a BBR, onde dizia que deveria haver uma gratuidade. A violência era muito menor do que a violência de hoje. Em fevereiro de 2004, por problemas causados na estrutura física, as instalações destes leitos foram fechadas. Hoje, nós não temos na BBR nenhum leito público para a reabilitação. Os únicos leitos públicos para a reabilitação que nós temos estão no Hospital de Reabilitação do Engenho de Dentro, cuja prefeitura quer fechar. A prefeitura quer fechar estes leitos em uma cidade em que é a campeã nacional de mortalidade por acidente vascular encefálico. E quem sobrevive não tem condição de ser reabilitado, porque nós só temos 15 leitos funcionando no Hospital de Reabilitação do Engenho de Dentro, que a prefeitura quer fechar. Quer fechar. Não investe e o prédio está em ruínas. Entretanto, a sociedade vem apoiando a BBR com doações sistemáticas e espontâneas. E grande parte destes doadores são pessoas físicas, intitulados contribuintes e mantenedores. Os valores variam em média em torno de R$ 30,00 individuais, alcançando um mensal entre R$ 90,00 a R$ 120,00. Hoje em dia, a BBR é mantida através destes doadores, dessas almas boas que existem ainda na cidade do Rio de Janeiro e também pela irrisória quantia que o SUS repassa. Nossa esperança está no Estatuto do Portador de Necessidades Especiais, que terá muito trabalho para coibir estas desigualdades e criar condições de sobrevivência para instituições semelhantes à BBR. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores. Era o que eu tinha a dizer. Não havendo mais orador escrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da sessão, e fica suspensa até às 15 horas, 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador escrito é o senhor vereador Esterpan Necessian, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente Luiz Carlos Ramos, senhoras e senhores vereadores, Ocupo a tribuna para passar algumas informações e, principalmente, entregar o relatório da Comissão Especial de Acompanhamento dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Mas, mesmo antes de ler a conclusão que nós da Comissão achamos importante que ficasse registrado no diário da Câmara, é importante ressaltar que o assunto Jogos Pan-Americanos está em plena evolução e os acontecimentos do dia a dia, muitas vezes, atropelam qualquer conclusão, qualquer parecer que a Comissão, qualquer trabalho que a Comissão esteja fazendo. Tanto é que já se chegou à conclusão da importância de que essa Comissão Especial de Acompanhamento dos Jogos Pan-Americanos e para-americanos de 2007 continue. Já foi formada uma nova comissão. Mas é preciso, antes do relatório, porque são fatos novos que aconteceram já depois do relatório, que eu tive conhecimento, de fazer alguns registros de fatos lamentáveis que acontecem em relação aos jogos. Principalmente, ao perceber que, ao mesmo tempo em que existe todo o interesse, uma dedicação, a criação de uma secretaria especial para tratar desse assunto, a Prefeitura do Rio de Janeiro, nesse momento, vira às costas, de uma maneira absurda, alguns trabalhos que vinham sendo desenvolvidos em relação ao esporte e aos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, de uma maneira que pode se caracterizar como quase que irresponsável. Os jornais publicam e dizem e mostram os fatos, como na escola de Jacarepaguá e diversos outros projetos que estavam sendo desenvolvidos para buscar novos atletas, novos talentos, novos valores, principalmente nas comunidades mais pobres. Esses projetos foram interrompidos desde dezembro, vereador Samir Jorge. A Prefeitura, desde dezembro, que suspendeu todo tipo de ajuda, as entidades e as pessoas que estavam desenvolvendo esse trabalho, como na escola de Jacarepaguá, onde surgiram talentos especiais em relação à natação, ao atletismo, pessoas que, dentro desse projeto da Prefeitura, já estão disputando, já estão com o tempo olímpico. O professor de judô, que desenvolveu o trabalho dele na Rocinha e em outras comunidades, desde dezembro também, que foi alijado de qualquer processo, de qualquer benefício da Prefeitura. Então, meu Deus, é de se perguntar qual o interesse dessa Prefeitura. É apenas no que se diz ao cimento, ao aço, às construções, aos equipamentos olímpicos? E o atleta do Rio de Janeiro em si? Por que foi cortado todo tipo de ajuda? Desde dezembro, na secretaria que a nossa querida companheira Patrícia Mourinho dirigia, que foi substituída, e desde então os projetos perderam os seus apoios. Então, nós não podemos, e isso é fundamental, consagrarmos os Jogos Olímpicos Pan-Americanos nessa cidade com a organização, com a Prefeitura virando as costas para os atletas dessa cidade. É um absurdo esse fato, e que eu estou dizendo aqui antes do relatório, porque foi um fato novo que saiu esse vídeo. Eu, pelo menos, tomei conhecimento do corte da ajuda a esses projetos, eu tomei conhecimento na quinta-feira, na sexta-feira, através do Jornal do Brasil, onde mostram lá pessoas que estavam se revelando como grandes talentos, e que, de repente, essa Prefeitura, sem dar satisfação nenhuma, simplesmente suspende a verba. E esse trabalho só continua, mais uma vez, pela solidariedade do povo carioca, por causa da presença dos moradores em volta daquele colégio de Jacaré-Paguá, por causa dos empresários que acham que aquele projeto é importante e que continuam ajudando, e só por isso esse projeto não parou. Não é o mesmo interesse que eu vejo na Prefeitura em relação aos Jogos Pan-Americanos, quando se trata de aumentar o gabarito de áreas construídas, quando se trata de licitações para compras e equipamentos, etc. Então, existe aí uma contradição. Mas eu também estou aprendendo e estou vivendo com as contradições. Contradição, por exemplo, que ficou bem nítida aqui nessa própria Casa de Vereadores, e eu, mais uma vez, tenho certeza absoluta que o futuro do senhor César Maia está garantido, depois que ele deixar a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ele deve montar uma universidade de política ou de novos métodos da política. O exemplo desse foi em relação à votação aqui do lote 27 da área de proteção ambiental da Barra da Tijuca, onde vão ser construídos os hotéis, os resorts. É impressionante. O vereador Guaraná, junto com o vereador Jorge Pereira, apresentam o projeto modificando a estrutura daquela APA, daquela área de proteção ambiental. O projeto é votado aqui na Câmara dos Vereadores. Aí existe uma grita enorme da imprensa, dos moradores daquela região da Barra da Tijuca, que se organizam, vão para a rua, protestam, deixam bem claro que não querem a construção de hotéis ali. O prefeito César Maia, o vereador Guaraná vai, recua na sua proposta inicial e manter o projeto com algumas modificações. Mas o prefeito César Maia, o grande guardião desta cidade, diz então que, atendendo ao clamor da população, que o projeto estava totalmente vetado e que ali não se construiria nem um, nem dois, nem três, nem quatro andares. estava definitivamente proibida a construção de qualquer coisa que fosse naquela área do lote 27. A imprensa, a população, a sociedade que se organizou agradece ao prefeito por ele se colocar como guardião. E aí vem o projeto para essa casa com o veto do prefeito. E por isso eu quero dar parabéns ao senhor César e a Pitácio Maia. É um gênio. Aliás, tem dois gênios políticos que eu conheci nessa vereança. O César Maia e o vereador Jorge Pereira. E quem está indo num bom caminho é o vereador Paulo Serri, como guardião da porta da Câmara. Também é outro que quando abandonar a carreira política tem emprego garantido como segurança. Nunca vi ninguém barrar tanta gente na porta. Não entrem, não assinem, deixem a sessão cair. É impressionante esse talento extraordinário. Então, o prefeito César Maia, que jogou a Câmara dos Vereadores como um todo, porque as notícias nos jornais não dizem exatamente os vereadores que votaram contra aquele projeto. Diz, Câmara dos Vereadores aprova construção de hotéis em área de proteção ambiental. Câmara dos Vereadores aprova puxadinhos da Barra da Tijuca. Câmara dos Vereadores aprova isso. É esse coletivo. É a Câmara dos Vereadores que é jogada. No entanto, aparece Prefeito César Maia veta projetos aprovados pelos vereadores. E o veto do prefeito vem para aqui e como num passe de mágica toda a bancada que apoia e que dá sustentação a esse prefeito vota contra o prefeito. Toda a bancada liderada pelo vereador Jorge Pereira vota contra o prefeito. Então, a Câmara dos Vereadores mais uma vez é anunciada como a instituição que foi em direção contrária aos anseios e aos desejos da população e garantiu a construção do prédio. Eu pensei que essa farsa que essa pantomina tivesse encerrado aqui. Eu não acredito eu não acredito que o mesmo PFL que o mesmo César Maia pai de Rodrigo Maia deputado federal que cobra do governo federal que cobra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que ele não pode não ter conhecimento do que a sua bancada faz na Câmara dos Deputados que ele permita que na Câmara dos Vereadores isso aconteça. Não é possível não engana ninguém que o senhor César Maia não tenha conhecimento do resultado dessa votação. Eu não acredito que a bancada do PFL e a bancada do senhor Jorge Pereira tenha votado naquele projeto sem autorização e sem conhecimento do prefeito César Maia. Bastava ver a atitude do líder do governo que aqui nessa casa representa a figura do prefeito. como líder do governo a tentativa não só de ganhar os votos legitimamente discutindo parlamentando mas tentando se derrubar sessões permitir sessões manipular esse plenário que se deixa manipular na maioria das suas vezes. Então eu não acredito mas pensei que a pantomina tivesse chegado ao fim. Eu falei agora está decidido está bem claro a bancada do PFL junto com a bancada do senhor César Maia que dá sustentação ao governo César Maia derrubou o veto do prefeito e o prefeito agora vai pegar o boné e vai dizer perdi mas não não ele não pode ficar mal com a opinião pública porque ele é o prefeito quem tem que ficar mal com a opinião pública são os vereadores é a casa que tudo aprova e o prefeito César Maia imediatamente no dia seguinte da derrubada do veto ele na imprensa diz vou arguir a inconstitucionalidade então meus senhores eu não quero mais fazer parte dessa faxa política eu voto num plenário onde eu tenho 49 companheiros das mais diversas tendências ideológicas políticas partidárias religiosas mas não contem comigo mais para participar dessa farsa porque eu não quero trazer o ônus para essa casa legislativa de uma casa vendida de uma casa vilipendiada não fica muito fácil assim fica muito bonito assim a câmara dos vereadores arcando com todos os ônus negativos junto a sociedade e o poder executivo usufruindo de todos os bônus da sociedade não senhor senhor prefeito quem não quer uma construção naquela área de preservação ambiental não é o senhor não somos nós vereadores que votamos não no projeto não é o senhor senhor prefeito e nem a sua maioria nessa câmara não não é o senhor não o senhor senhor prefeito César Epitácio Maia o senhor quer sim que se construa naquela área o senhor a sua bancada e a bancada do senhor Jorge Pereira querem sim quem não quer são os vereadores que votaram não então pare de fazer um jogo para a sociedade e outro dentro desse plenário é inadmissível que ele continue que as pessoas continuem dividindo a sua irresponsabilidade com a maioria dos vereadores dessa casa então é nítido porque a imprensa não publica não diz quem votou contra você lê o jornal e as notícias do globo dos maiores órgãos de imprensa dessa cidade elas dizem câmara dos vereadores aprova e câmara dos vereadores significa 50 vereadores então é importante companheiro Eleomar Coelho que se diga que se fale que se registre que a câmara dos vereadores composta de 50 vereadores tem vereadores que mantém e que votam contra o que é mandado aqui pela maioria absoluta do prefeito eu fiz essa aí essa pequena introdução mas na verdade eu estou aqui para dizer aos companheiros aqui em nome da nossa companheira Patrícia Morim presidente da comissão especial de acompanhamento aos jogos pan-americanos de 2007 aos 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 vereadores Nadinho do Rio das Pedras Carlo Caiado Lília Sá Pastora Márcia Teixeira e Jorginho da SOS e eu Stepan Nessian como relator que está pronto o o relatório dessa dessa desse desse momento de vida que essa comissão especial de acompanhamento dos jogos pan-americanos é fez já foi instalada uma nova comissão e mas eu quero dizer que esse relatório está pronto vai ser entregue a presidência da casa está à disposição de todos os companheiros aqui com a constituição finalidade composição instalação as atividades envolvidas e todos os documentos recebidos pela comissão e as conclusões eu peço licença aos companheiros é breve é para ler porque é uma forma que de ficar registrada no diário municipal a conclusão da comissão de acompanhamento dos jogos pan-americanos é independente da boa vontade do comitê organizador dos jogos pan-americanos corrio do secretário Rui César e dos vereadores da câmara do rio esta comissão classifica de preocupante o andamento das questões relativas ao pan-2007 recente a sociedade e esta casa em particular de instrumentos de transparência eficazes no planejamento de gastos com o evento mudanças significativas na legislação alterando gabaritos empenho da dívida ativa do município dado como garantia mudanças bruscas nas regras e acordos com essa casa são preocupantes e exigem um posicionamento mais firme dos parlamentares a terceirização do patrimônio da cidade como marina da glória rio centro autódromo de jagarepaguá vem se efetivando por decisão e vontade do poder executivo sem espaço para debates e discussão e mesmo com atropelamento dos direitos e obrigações dessa casa legislativa é especialmente grave o fato de que para que o contrato do consórcio plaza com a prefeitura fosse assinado a tempo solicitou-se que esta casa em convocação extraordinária votasse em regime de urgência ainda em janeiro as alterações e autorizações e emendas e decretos sem os quais tudo se envia a libizaria e assim essa casa o fez naquela ocasião foi defendida a tese de que se a câmara não apreciasse aquela matéria poderia ficar com o ônus dos atrasos e até da inviabilidade dos jogos no entanto essa pressa acabou assim que as votações se concretizaram prova disso é que só agora em 30 de agosto de 2005 foi assinado um contrato de direitos ao nome de instalações esportivas do complexo do autódromo de Jacarepaguá RJ Brasil neste caso especialmente é preciso investigar o seguinte fato a oferta da dívida ativa do município em garantia ao BNDES para que o consórcio plaza pudesse obter o empréstimo necessário para as obras é baseado no artigo terceiro da lei municipal 3892 de 2005 originada em 2003 e que veio recebendo emendas ao longo do tempo até que em 14 de dezembro de 2004 através do nobre vereador Alexandre Serrute recebe uma emenda aditiva de número 6 em que acrescenta expressão à lei e para projetos de grandes equipamentos urbanos e foi exatamente esta emenda aditiva que um ano e oito meses depois permitiu que a transação fosse realizada fica fica então a pergunta o expediente de oferecer a dívida ativa em garantia é fruto de uma emergência ou já seria um caso calculado pensado e até mesmo servido como tema de negociação entre a prefeitura do rio e o consórcio plaza preocupa também a relação da prefeitura com a sociedade como um todo e principalmente com as comunidades que se situam nos entornos dos locais em que os aparelhos estão sendo construídos mais especificamente o caso da vila do autódromo não está claro também as várias modificações orçamentárias indicando que é preciso urgentemente dar fim aos improvisos e replanejamentos do projeto sabemos que um ou outro problema pode ocorrer como foi o caso da descoberta de uma tubulação da SEDAI no estádio do Engenhão mas a emergência sempre encarece as obras e deve-se dar atenção a isso precisamos de detalhes em relação a necessidade da construção da oitava raia de 100 metros na pista de atletismo e o porquê do acréscimo de 23 bilhões de reais para essa correção diante da importância deste evento para o país e especial para a cidade do Rio de Janeiro já foi pedida a instalação de uma nova comissão de caráter prorrogativo aos trabalhos da atual também conduzidos pela nobre vereadora Patrícia Murim todos os seus membros e por mim relatado por fim fica a certeza de que essa casa de leis deve imediatamente concentrar esforços e dar condições especiais para o bom funcionamento da nova comissão Rio de Janeiro e 1º de setembro de 2005 vereadora Patrícia Murim presidente vereador Estepano Essencian relator vereador Nadinho do Rio das Pedras vice-presidente vereadora pastora Márcia Teixeira vereador Jorginho da SOS e vereador Carlo Caiado muito obrigado senhor presidente Ivan Moreira eu vou colher as assinaturas dos companheiros e caminhar para vossa excelência esse primeiro relato e reafirmar a todos os companheiros e a essa casa a importância do acompanhamento firme nítido rigoroso corajoso dos senhores vereadores em relação aos jogos pan-americanos insistindo mais uma vez enquanto houver tempo vamos trabalhar nessa comissão de acompanhamento para que esta comissão de acompanhamento não tenha que se transformar numa comissão parlamentar de inquérito numa CPI porque nós sabemos que as comissões parlamentares de inquérito atualmente deveriam mudar o nome para comissão para lamentar de inquérito obrigado desgotado o tempo destinado ao grande expediente passa-se ao seu prolongamento a mesa dará ciência das proposições recebidas requerimento de autorização vereador edson santos requerimento de diretor de reformas de mental sessão do plenário dia 28 de novembro nove às dezoito para realização do primeiro seminário sobre a região metropolitana do rio de janeiro senhoras e senhores vereadores que aprovam permaneçam comissão aprovado requerimento de autorização vereador sami jorge requerimento de diretor de reformas de mental sessão do plenário dia 28 de setembro partida às dezoito e trinta para realização e solenidade comemorativa pela passagem do octagésimo aniversário do ex-governador marcelo nunes de alencar senhoras e senhores vereadores que aprovam permaneçam comissão aprovado requerimento de autorização vereador s ferraz requerimento de diretor de reformas de mental sessão do plenário dia 25 de outubro dezoito e trinta para a solenidade entrega de medalha senhoras e senhores vereadores que aprovam permaneçam comissão aprovado requerimento de autoria do senhor vereador s ferraz requer mesa diretora na forma regimental sessão do plenário no dia 4 de novembro dezoito e trinta para a solenidade entrega medalha pedra ernesto senhoras e senhores vereadores que aprovam permaneçam comissão aprovado requerimento de autorização vereador s ferraz requer mesa de diretor de reforma regimental sessão do plenário 25 de novembro dezoito e trinta para a realização de solenidade senhoras e senhores vereadores que aprovam permaneçam comissão aprovado requerimento de autorização vereadora s ferraz requer mesa diretora formenimental sessão do plenário dia 12 de dezembro dezoito e trinta para a solenidade senhoras e senhores vereadores que aprovam permaneçam comissão aprovado requerimento da autorização vereadora martgel de madele sessão do plenário primeiro de dezembro dez horas Para a solenidade, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneça o Camistão, aprovado. Requerimento de autorização da vereadora pastora Márcia Teixeira, requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 2 de dezembro, 19h. Para a realização de solenidade, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneça o Camistão, aprovado. Requerimento de autorização da vereadora pastora Márcia Teixeira, requer a mesa diretora de forma regimental, concessão do Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto, a Andima, Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Requerimento, senhor vereador Estepan Arcesian, requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 30 de setembro, 18h30. Para a solenidade, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneça o Camistão, aprovado. Requerimento de autorização da vereadora nadinha de Rio das Pedras, requer a mesa diretora de forma regimental, concessão do Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto, a doutora Adriana Belen, delegada da 41ª DP. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneça o Camistão, aprovado. Requerimento de autoria, senhor vereador, doutor Carlos Eduardo, requer a mesa diretora de forma regimental, seja concedido o Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, a BBR. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneça o Camistão, aprovado. Esgotada a pauta do prolongamento, passa a ser ordem do dia. A presidência comunica aos noves senhores vereadores e vereadoras que encontram-se à disposição dos mesmos para a consulta, a redação final do PL nº 207A-2001, de autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Esportes e Lazer, CIMEL. Caso não sofrimento de redação, será considerado aprovado e irá autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Tramitação Especial, Regime de Urgência e Discussão Única. Em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao PL nº 178-2005, de autoria do senhor vereador Brizola Neto, que dá nova denominação aos Centros Integrados de Educação Pública, CIEPS, municipais. A matéria está em votação, terminados e liberados. O vereador, de autoria do vereador Brizola Neto, que dá nova denominação aos Centros Integrados de Educação Pública. Terminados e liberados. E aí Obrigado. 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 Posso? Vou encerrar. Presente se votando não, 33 senhores vereadores, veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única. Em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 20-2005 e autoriza o vereador Dionísio Lins, que autoriza o Poder Executivo a determinar autonomia financeira nas unidades hospitalares da rede pública do município do Rio de Janeiro e das outras providências. O orador é inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Terminados e liberados. aram-se. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. 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 Vou encerrar. Presente se votando não, 31 senhores vereadores. O veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Declaração de voto, doutor Carlos Eduardo. Som. Som. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, espera-se que com a derrubada do veto deste projeto do vereador, do nobre vereador Dionísio Lins, as unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro tenham mais autonomia financeira e que nós não cheguemos à vergonha que nós estamos encontrando hoje nas maternidades Herculano Pinheiro e da Praça 15, que estão, desde o dia 1º deste mês, servindo apenas ovo nas refeições para as suas gestantes, para as suas puérperas e para os funcionários. É ovo no café da manhã, ovo frito. Ovo no almoço, ovo cozido. E ovo no jantar, omelete. Uma vergonha a que ponto chegamos, servir apenas ovo para as gestantes, mulheres que precisam se recuperar de feridas cirúrgicas, que estão abamentando e que precisam ter uma fonte de proteína adequada para a sua recuperação e para os seus filhos. Uma vergonha ao ponto que a Secretaria de Saúde deixou as nossas maternidades. entregue ao descaso, entregue à imoralidade, entregue à negligência. Espera-se, então, que, com esse projeto, as unidades não passem mais fome como vem passando atualmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a declaração de voto, Sr. Presidente. Declaração de voto, vereador Dionísio Lins. Sr. Presidente Ivan Moreira, senhoras e senhores vereadores, na tribuna Dionísio Lins, eu quero agradecer a solidariedade, o companheirismo de todos os parlamentares e do companheiro Carlos Eduardo, que também é médico. Devo dizer que estamos contribuindo para a descentralização, dando efetivamente autonomia financeira às unidades hospitalares. Eu entendo que esta lei, na prática, trará a solução para as comunidades, tendo em vista que o médico dirigente, o diretor da unidade hospitalar, vai adquirir tudo aquilo que precisa para as suas unidades. A descentralização desta verba da saúde vai agilizar, como disse o Dr. Carlos Eduardo, vai agilizar a estrutura hospitalar e tomar a Deus que o prefeito cumpra, porque tenho certeza que a descentralização é um ato democrático, e tomar a Deus que o prefeito se sensibilize e, assim que possível, faça um remanejamento deste grande diretor financeiro, que é o nosso Ronaldo César Coelho, para a área financeira, e coloque o médico para dirigir a questão de saúde nesse município. Eu entendo que o secretário de saúde é uma pessoa de bem, uma pessoa capaz, uma pessoa independente, um parlamentar atuante, mas lá na direção dos hospitais, como secretário municipal de saúde, eu acho que há um equívoco do prefeito. Entretanto, eu faço um apelo aqui ao prefeito César Maia e futuro governador dessa cidade, para que faça o remanejamento desse secretário e leve para lá um secretário de saúde da área médica, um médico, para na hora que isso acontecer, avançar a campanha do prefeito César Maia a governador desse estado. Eu dou a minha declaração de voto. Eu sou Antônio Garotim para presidente, sou César Maia para governador e sou Dornelis para senador. Muito obrigado, senhor presidente. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única. Vem a total apósito pelo Poder Executivo ao PL 1727-2003, de autorização vereador Guaraná. Dispõe sobre utilização dos incrementos dos royalties de petróleo e da outras providências. O orador escrito para discutir a matéria, encerrado a discussão, em votação. Terminais liberados. Agora, todo mundo. Tchau. 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 Obrigado. 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 Vou encerrar. Presentes e votando 28 senhores... Espera aí, espera aí, Zé. Vereadora Tereza Berga. Vereadora Tereza Berga. A senhora estava querendo alterar, não? Alterar? Já foi encerrado, mas eu vou consignar. Então, presentes, Zé Carlos. presentes e votando 28 senhores vereadores votaram votou sim 1 votaram não 27 sendo computado o voto da vereadora Tereza Berg que anteriormente havia votado sim e alterou para não o veto é rejeitado o projeto segue a promulgação tramitação especial hoje me deu urgência de discussão única veto total após pelo poder executivo APL 4 de 2005 de autoriza o vereador Jorge Mauro que autoriza o poder executivo a duplicar o número de escolas municipais destinadas aos deficientes físicos sensoriais e mentais no âmbito do município do Rio de Janeiro e das outras providências pendente de pareceres pela comissão de finanças, vereadora presidente Rosa Fernandes aparecendo a comissão é pela rejeição do veto aparecendo a comissão é pela rejeição do veto pela comissão de mérito vereador André Gouveia pela manutenção do veto pela manutenção do veto pela manutenção do veto honorador inscrito e descritivo da matéria encerrado a discussão em votação terminais liberados abinder-me abençu pei a o 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 Obrigado. 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 Eu vou encerrar. Presente se votando não, 29 senhores vereadores, voto é rejeitado, projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única, veto parcial após pelo Poder Executivo ao PL 128 de 2005, de autorização vereador Tel Silva, que institui no calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro, no último domingo de outubro, louvação ao dia do evangélico. Pendente de parecer, comissão de mérito, vereador André Gouveia. Ô Tel, tu não vota comigo nunca. Obrigado. 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 Comissão de mérito, vereador Carlos Bolsonaro. Rejeição, manutenção. Eu recebi lá teu convite, o teu cartão, eu vou te manter em contato contigo. Rejeição, veto. Rejeição, veto. Rejeição, veto. No orador, inscrito, discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Terminais liberados. Rejeição, Obrigado. Obrigado. Acessoria técnica para o vereador Theo Silva. Obrigado. 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 Os dispositivos são rejeitados e seguem a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, em discussão única. Versos parciais aposta pelo Poder Executivo ao PL 169A 2005, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006 e dá outras providências. O orador é inscrito para discutir a matéria. Mas tem requerimento de... Encerrada a discussão. A presidência dá conhecimento ao doutor plenário que está de posse de requerimento de autoria do seu vereador Paulo Serri, contendo o número regimental de assinaturas de apoiamento. Os seguintes termos, requer a mesa diretor da reforma regimental que sejam destacados para a votação em separado os vetos parciais ao artigo 13 do projeto de lei número 169A de 2005, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006 e dá outras providências. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovar, tendo sido solicitado a verificação nominal, vereador Edson Santos, Rubens Andrade, Stepan, Nadinho, doutor Carlos Eduardo. Um segundinho só, um pouquinho de paciência, os terminais já serão liberados. Terminais liberados. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Obrigado. 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 Vou encerrar. Vou encerrar. Mais algum, senhor vereador, que queira votar ou queira alterar o voto? Todos satisfeitos? Vereador Paulo Serri, eu tenho que encerrar. Presentes 43, senhores vereadores, impedido regimentalmente o presidente, votaram sim 19 e não 23. Requerimento está prejudicado, vai o arquivo. Presidência dá conhecimento ainda do outro plenário, que está de posse do requerimento do vereador Paulo Serri, contendo o número regimental de assinaturas. Os seguintes termos, requer a mesa diretora da forma regimental, que sejam destacados para votação em separado, os vetos parciais ao artigo 55 do PL nº 169A 2005, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006 e da outras providências. Senhores e senhores vereadores, que aprovam permanecem como estão, aprovado, tendo sido solicitado verificação nominal, vereador Jorge Felipe S. Ferraz, Estepan, Eleomar Coelho, doutor Carlos Eduardo, Cristiane Brasil, Brizola Neto. Terminados e liberados. Senhoras e senhores vereadores, poderão fazer uso dos mesmos. Senhoras e senhores vereadores, poderão fazer uso dos mesmos. Senhoras e senhores vereadores, poderão fazer uso dos mesmos. Senhoras e senhores vereadores, poderão fazer uso dos mesmos. Senhoras e senhores vereadores, poderão fazer uso dos mesmos. Senhoras e senhores vereadores, poderão fazer uso dos mesmos. Obrigado. 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 Acabou, irmão. Acabou, acabou. 23. Agora já era. Agora é uma porrada de 15 de fevereiro. Aí ele vai ter que me dar as pedazas, amor. Agora a gente vai ver se ele vai tirar o pessoal ou não. Ah, vai tirar, vai tirar porque é muito bom. Ele vai votar com a gente a pena. Vou encerrar. Obrigado. Algum senhor vereador que não tenha votado e deseja fazê-lo? Não. Algum senhor vereador que queira alterar o voto? Não. Então está encerrado. Presentes 43 senhores vereadores, impedido regimentalmente 1. Votaram sim, 19. Não, 23. O requerimento está prejudicado e vai ao arquivo. Agora é em votação. Tem mais requerimento? O quê? Os vetos parciais. Em votação, os vetos parciais. Aposta ao Poder Executivo, ao PL 169A 2005. Agora é tudo. Vota só, presidente. Terminais liberados. Terminais liberados. Vamos votar. Não. Terminais liberados. Agora é tudo. Obrigado. 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 Vou encerrar. Presentes e votando, 42 senhores vereadores. Votaram sim, 14, não 28. Os vetos são rejeitados. Dispositivos vetados. Seguem a promulgação. Declaração de voto, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhores vereadores, votamos hoje a LDO. E é importante que observemos que nesse processo, alguns projetos se tornam necessário a compatibilidade. Que é o plano plurianual, as metas de 2006 a 2009 e o orçamento propriamente dito. Os anexos que não estão hoje em pauta, mas que também devem ser levados em consideração, nós temos que ter o cuidado de que esses três projetos traçem a mesma linha e as mesmas emendas. Por essa razão, nós estamos convocando uma reunião de líderes de bancada para a próxima quarta-feira, dia 14, às 14 horas, no cerimonial, para que a comissão de orçamento possa passar as orientações para a análise e a votação dos outros dois projetos. Ou seja, do plano plurianual e do orçamento do ano de 2006. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que atentassem para essa questão, que a partir da reunião de líderes faremos, então, uma reunião com todos os vereadores para que possamos discutir, então, as orientações da Comissão de Finanças. Muito obrigada. Declaração de voto, vereador Brizola Neto, a seguir vereador Aécio Ferraz, posteriormente vereadora André Gouveia. Senhor presidente, senhoras e senhoras vereadores, eu acho que essa casa hoje deu um passo muito importante para cumprir o seu papel, o seu papel de poder legislativo. Eu acho que as emendas aprovadas hoje em relação à lei de diretrizes orçamentárias trazem a essa casa, novamente, a possibilidade de legislar, a possibilidade de fiscalizar com mais ênfase o poder executivo e cumprir a função para a qual a gente tinha sido eleito. Eu acho muito importante, acho que essa casa está de parabéns, eu acho importante parabenizar principalmente a emenda do vereador Edson Santos, que, na verdade, traz uma nova concepção da relação entre o poder executivo e o legislativo no município do Rio de Janeiro. Nos tempos da grande inflação, nos tempos do espiral inflacionário, há de se justificar grandes remanejamentos como havia no orçamento do Rio de Janeiro. Hoje, com essa moeda estabilizada, não há mais sentido em orçamentos remanejados em mais de 30%, quando muitas vezes, inclusive, esse percentual de 30% é superado e os próprios técnicos da prefeitura não conseguem dizer com clareza o quanto do orçamento municipal foi remanejado. Então, essa casa dá um passo importante naquilo que é o cumprimento da sua função, que é a fiscalização do poder executivo, e traz o remanejamento a patamares mais... a patamares de acordo com o que deve ser a realidade econômica brasileira e com a realidade do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores e senhores vereadores. Declaração de voto. Vereador S. Ferraz dispõe de três minutos, como os demais vereadores. Vereador André, depois vereadora Leila, vereador Edson. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, Eu, primeiramente, quero parabenizar os meus pares por hoje ter dado uma demonstração de que entende que essa Câmara é preciso, em alguns momentos, reverter um quadro que muitas das vezes o governante acha que pode chegar aqui e resolver todas as mensagens que ele traz para essa casa, até aquelas mensagens mais ridículas e, às vezes, os vereadores votam. Eu quero mais uma vez pedir desculpa aos meus pares porque eu, um dos vereadores, que sempre fui contra o aumento de cadeiras para essa casa, sempre eu achava que os vereadores não queriam qualidade, queriam quantidade. Então, eu peço desculpa aos meus pares que hoje a quantidade transformou-se em qualidade. E é isso que o vereador tem que botar na cabeça. Ele não pode trocar o seu voto por uma lâmpada ou por uma poda de árvore ou por uma vila asfaltada. O vereador tem que ser respeitado pelo seu voto e ele respeitar o eleitor que votou nele para trazer ele para essa casa. Então, eu acho que hoje essa casa deu um exemplo de como se vota e sempre, na hora que o vereador precisar que essa casa possa fazer uma votação de uma expressão como fez hoje, nós comparecemos e votamos. Por isso, eu dou meus parabéns a todos os meus pares. Muito obrigado. Até àqueles que votaram contra. Eu dou meus parabéns. Declaração de voto, vereador Andréa Gouveia. Senhor presidente, sempre me pareceu estranho esse terror que o prefeito César Maia tem a limitação, a ter uma limitação no remanejamento, no orçamento. A gente ouve ele dizer sempre que sem isso ele não consegue administrar a cidade do Rio. Mas não deve ser assim, porque se olharmos o que acontece nas outras capitais, e eu quero ler aqui alguns exemplos e vou encaminhar, por favor, para que seja publicado no diário dessa casa, a prefeitura de São Paulo trabalha com 15% de remanejamento, sendo que esse ano tentou-se dar ao prefeito César José Serra 5%. Era o que se queria dar e ele conseguiu negociar e voltou aos 15%, que é normalmente como trabalha a prefeitura de São Paulo. A prefeitura de Belo Horizonte trabalha com 10% de remanejamento, a prefeitura de Vitória com 15%, a prefeitura de Curitiba com 20%, mas isto é o teto e o prefeito tem que ir pedindo caso a caso esse remanejamento. A prefeitura de Florianópolis, pela primeira vez, a Câmara de Vereadores deu à prefeitura de Florianópolis 25%, foi uma margem excepcional e representa o limite máximo estabelecido na Constituição Estadual de Santa Catarina. E a prefeitura de Porto Alegre, seu presidente, trabalha com 4% de remanejamento. Então, eu não vejo dificuldades para o prefeito César Maia administrar essa cidade com o nível de liberdade que essa casa está dando a ele. Eu acho que essa casa não procura prejudicar a prefeitura em nenhum momento. Nós queremos que o prefeito possa e consiga administrar bem esta cidade. E achamos que, como os outros prefeitos de outras capitais do Sul e do Sudeste, o prefeito terá condições, sim, de continuar administrando, espero que melhor do que vem administrando até agora, a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada e encaminharei-a para a publicação. Declaração de voto, vereador Edson Santos. Só se me mandar uma mensagem para a Câmara. Já, já. Só se for através de uma nova mensagem. Senhor presidente, senhoras e senhores gereadores, eu queria, em primeiro lugar, fixar que essa emenda, embora eu tenha apresentado junto com outros gereadores aqui da casa, é uma emenda de iniciativa dos companheiros do Fórum Popular do Orçamento, instituição que atua no sentido de colaborar na discussão da lei orçamentária e que subsidia os gereadores e a sociedade com análises que versam sobre a execução orçamentária. E o que eu queria assinalar nessa votação é que ela poderá representar um corte naquilo que, historicamente, tem sido tratamento oferecido pelo Poder Executivo, a lei orçamentária, aonde, tendo como fundamento a possibilidade de remanejar 30% do orçamento, o prefeito desconsidera todas as contribuições emanadas da sociedade e, principalmente, as contribuições oriundas das emendas dos vereadores. Nós votamos a lei orçamentária e, com essa possibilidade de remanejamento de 30% do orçamento, o que acontece é que o prefeito refaz o orçamento no primeiro mês da implantação da lei. Ou seja, a Câmara vota o orçamento em dezembro e o prefeito refaz o orçamento, de acordo com sua vontade, em janeiro, através de um decreto publicado no Diário Oficial do município. Quero dizer que essa emenda não inviabiliza a administração municipal. Muito pelo contrário, ela faz com que a administração municipal seja exercida de uma forma transparente e que a regra do jogo, fixada na votação da lei orçamentária pela Câmara Municipal, seja cumprida pelo Executivo. O prefeito poderá remanejar, mas o prefeito não poderá anular programas votados pela Câmara, seja aqueles programas de iniciativa do prefeito, sejam programas oriundos de emendas de vereadores ou de contribuição da sociedade através desse arremedo de orçamento participativo que o prefeito tem encaminhado. Então, eu queria aqui cumprimentar todos os vereadores que votaram pela derrubada do veto. Quero dizer que a questão da saúde, a questão da educação, da assistência às crianças em creche, a partir de agora, quando a lei orçamentária for enviada à Câmara, nós poderemos discuti-la com seriedade, poderemos estabelecer quais as necessidades desse segmento e fixarmos na lei orçamentária o quanto deverá ser destinado à educação, à saúde, à assistência à criança, enfim, à área social do município. Porque o que tem acontecido, efetivamente, é que a Câmara tem demonstrado preocupação no sentido de reforçar esse setor, esse segmento na lei orçamentária, mas o prefeito tem frustrado a vontade dos vereadores porque desfaz a lei orçamentária a partir de um decreto com base na autorização de remanejamento de 30% do orçamento global. Sei que o prefeito não vai se contentar com isso. Já ouvi algumas colocações dizendo ah, o prefeito vai à justiça, vai dar trabalho à procuradoria no sentido de arguir a inconstitucionalidade, mas que inconstitucionalidade está contida em uma emenda que modificou um artigo oriundo do Executivo. A emenda apenas reduziu para 15% para o programa aquilo que o prefeito queria obter da Câmara, que era exatamente ter a liberdade para remanejar 30% do global. Essa possibilidade a Câmara demonstrou de uma forma muito clara que a Câmara não admite. Se o prefeito insistir em ir à justiça, ao Tribunal de Justiça, a fim de garantir esse privilégio, o Tribunal de Justiça terá que verificar, e ali existem desembargadores com muita competência, e com certeza verificarão que uma emenda modificativa numa lei de diretriz orçamentária não pode, de forma nenhuma, senhora Presidente, vereadora Leila do Flamengo, padecer de vício de inconstitucionalidade. Então, nesse sentido, eu acho que cabe a nós, vereadores, resistirmos a todas as tentativas que, certamente, o Poder Executivo, o senhor César Maia, que se diz um grande administrador, mas que não consegue fazer um planejamento de um ano para a cidade do Rio de Janeiro. Um planejamento de um ano para a nossa cidade. Porque a lei orçamentária significa exatamente isso. É o planejamento para o manejo dos recursos municipais, a fixação de prioridades para a cidade do Rio de Janeiro durante um período de um ano. Será que nesse período, onde a inflação é descendente, como muito bem assinalou aqui o vereador Brizola, que nesse período é impossível ao chefe do Poder Executivo trabalhar dentro de uma perspectiva da manutenção dos programas, de sua iniciativa, e fixados pela Câmara, trabalhar dentro de uma perspectiva de remanejamento de 15% por cada programa? Porque eu espero que aquilo que for botado aqui pela Câmara seja executado pelo Poder Executivo. Então, eu queria aqui declarar o meu voto e dizer que ao prefeito César Maia, se bem que não é do seu hábito, mas cabe nesse momento se dobrar à vontade do Poder Legislativo da cidade do Rio de Janeiro, que se manifestou de uma forma inequívoca e soberana pela fixação da possibilidade de remanejamento na lei orçamentária de 15% para o programa de trabalho. Estamos de parabéns, está de parabéns à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e tenho certeza que a sociedade carioca, aqueles que nos assistem, veem com bom grado essa iniciativa dos vereadores do município do Rio de Janeiro. Declaração de voto, vereador Eleomar Coelho. Senhora Presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereadora Leila Maiar, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. A declaração de voto que eu faço é no sentido de avivar um pouco a memória de algumas pessoas que aqui estão e dizer como que esta casa ou como que o Executivo agia há cerca de 10 anos atrás. O orçamento vinha para esta casa, não tinha nada de remanejamento, o que existia era uma rubrica denominada reserva de contingência. Essa rubrica, geralmente o percentual que cabia a ela era 5, 6, 7%, o que significava exatamente o Executivo poder utilizar estes recursos ou os recursos desta, equivalente a esta proporção, no caso da cidade ser acometida por intempéries. Era isso que existia. Então, é claro que sempre tem aí os gênios das finanças que começam a inventar coisas. Então, de repente, esta casa aqui e outras aí seguiram o exemplo, ou não sei se aqui já foi seguindo o exemplo de outras que começou com esta coisa de remanejamento. Para vocês terem noção o que significa isto? Onde que está embutido uma perversidade? Uma vez, uma comunidade vigário geral passou mais ou menos seis meses se mobilizando de forma organizada para fazer com que existisse lá um posto de saúde. três quilômetros para a frente era o posto de saúde que existia e quatro quilômetros para trás era outro posto de saúde. E a comunidade queria exatamente vigário geral que existisse um posto de saúde. Fizemos várias reuniões, inclusive, um médico se dispôs a fazer todo um orçamento do posto de saúde. Várias noites aconteceram reuniões, inclusive com a minha presença e a presença da nobre vereadora Rosa Fernandes e ficou tudo acordado que a gente iria colocar esta reivindicação no orçamento, na peça orçamentária. Isto daqui, quando chega o orçamento que a gente começa a sentar, discutir através de acordo, então aprova as emendas que deverão vir para cá serem discutidas, votadas e aprovadas, esta foi uma delas, quer dizer, para atender uma comunidade, comunidade de vigário geral. Pois bem, o que acontece é que foi aprovado e por conta do remanejamento, vigário geral até hoje não vê o seu posto de saúde. Quer dizer, isso daí é uma tremenda, eu nem sei como qualificar, entendeu? Mas é uma brutalidade, é uma coisa desumana, porque era uma comunidade, é uma comunidade necessitada exatamente da prestação dos serviços de saúde, que é obrigação do poder público, pelo menos garantido pela Constituição Federal, a nossa Carta Magna. Então, isto daí, em boa hora, esta casa está fazendo com que as coisas comecem a entrar nos eixos. Eu, pelo menos, acho exagerado 15%, porque antes não era assim e essa cidade oferecia aos seus moradores uma outra condição de vida melhor, para melhor, para melhor. Então, eram, é esta a declaração que eu faço do meu voto, dado com muita consciência e com certeza absoluta, correspondendo às expectativas daqueles que fizeram eu vir novamente para esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Para a declaração de voto, a vereadora Leila do Flamengo, com a palavra a sua excelência. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu estou nesta casa há quatro mandatos e cada vez que nós vamos votar a lei das diretrizes orçamentárias ou orçamento, eu tenho sempre uma visão na minha frente a cidade do Rio de Janeiro e eu me coloco no papel executivo que eu tenho que trabalhar para que a cidade funcione com mais agilidade, que os recursos possam ter menos burocracia para as realizações. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade com gênero, totalmente diferente no mundo. Ela foi capital da República, ela foi o Estado da Guanabara, ela sofreu todas as consequências em quem foi tirado do Rio de Janeiro arrecadações, patrimônio e o Rio de Janeiro tem mais de mil e trezentas escolas públicas. A capital de São Paulo, além de ter uma arrecadação fabulosa com as grandes indústrias concentradas em São Paulo, o Rio de Janeiro com todo desgaste de uma cidade que está todos os dias na mídia que é violenta, bandido é capa de jornal, bandido vira artista na televisão, você só vê todos os dias e meses empresas, escritórios saindo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mil e trezentas escolas e a rica São Paulo só tem trezentas sob a responsabilidade do Poder Executivo. A rica São Paulo tem pouquíssimos hospitais na rede municipal, quase todos são estaduais e federais. A cidade do Rio de Janeiro, o Rio sofrido, desgastado, tem os 20 maiores hospitais da América Latina. Hoje, o Rio de Janeiro continua carregando a saúde do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ter daqui a um ano e meio menos o Pan-Americano. O Rio de Janeiro vai precisar fazer investimentos na cidade. O Rio de Janeiro está perdendo congressos para Belo Horizonte. É uma cidade que está com a missão de revitalização que é a vontade do povo carioca. Eu entendo porque para o vereador fazer oposição é muito fácil, é muito bonito você dizer eu vou dificultar a administração do prefeito e muita gente, muitos colegas aqui são candidatos na próxima eleição. Então, o compromisso com a cidade do Rio de Janeiro é menor. eu vou para o Estado eu vou para Brasília o Rio se dê errado se o prefeito não conseguir realizar. É ruim para o PFL ou é ruim para o PSDB também porque se o prefeito César Maia por uma decisão maior do partido e dele próprio for candidato a governador em abril ele sai do cargo ou a presidente da República então quem vai governar é meu querido ex-colega amigo companheiro Otávio Leite e nós vamos entregar para ele há um ano do Pan-Americano uma prefeitura engessada um prefeito que vai ter que trabalhar apertadinho apertadinho mesmo foi uma decisão da Câmara de Vereadores eu queria dizer aos colegas que eu votei sim ao orçamento do município do Rio de Janeiro sim ao orçamento de uma cidade que precisa se preparar se revitalizar para o povo carioca e com a responsabilidade de representar o Brasil Brasil e o mundo em 2007 eu falo com muita satisfação nesses meus quatro mandatos que o povo me deu que eu humildemente exerço com muito orgulho de ter a bandeira da minha cidade no peito que eu votei em nome da cidade do Rio de Janeiro muito obrigada senhor presidente gostaria de pedir verificação de coro por solicitação de sua excelência o novo vereador S. Ferraz a presidência vai proceder a verificação de coro os vereadores queiram fixar sua presença vereador queira fixar sua presença falar no singular que tem pouca gente no plenário também tem né ele acabou acabando está acabando vai cair a senhora já registrou sua presença para ver se não for a presidência vai encerrar o que é isso tá pode mostrar tendo sido constatada a ausência de coro para a continuidade do trabalho a presidência declara encerrada a sessão e lembro aos senhores vereadores que haverá hoje às 18h30 solenidade de entrega de medalha de mérito pedernesto pós-morto a Luiz Fernando Petra Lopes de Carvalho entrega do título de cidadão honorário do Rio de Janeiro a José Roberto Gama de Oliveira o Bebeto requerimento de iniciativa de sua excelência o novo vereador Samy Jorge está encerrada a sessão e a presidência convoca a sessão ordinária para quinta-feira às 14h a Deus